Olá, meu nome é Daniel Melo, sou empreendedor de multinível já há 10 anos e meu foco nesse vídeo, nesse bate-papo que eu vou ter com você agora, é contar os benefícios que esse mercado trouxe para a minha vida. Em 2004 foi quando tudo começou, me cadastrei em uma empresa, eu imaginei que eu poderia mudar minha vida com esse negócio, com aquele conceito na ocasião, só que eu tive uma grande decepção, só que essa decepção, eu posso falar para você que ela trouxe muitos benefícios para mim, porque lá eu conheci um mercado, lá eu tive assim aberto, porque eu cresci escutando assim, estude, tire boas notas, vá para uma faculdade e arrume um bom emprego. E eu sabia que esse caminho não estava sendo seguro, porque muitas pessoas faziam isso e continuavam pobres e quebradas. E foi quando eu conheci esse mercado, mesmo não tendo resultado financeiro lá, o que aconteceu? Uma semente ficou dentro do meu coração. Depois daquela data, eu me dediquei para poder estudar esse mercado. Falar para você que estudei esse mercado demais, demais, demais. E há três anos eu comecei a avaliar quatro empresas, quatro empresas muito sérias, quatro empresas que eu acreditei que eu podia depositar assim o meu projeto de vida para elas e fui estudar com afinco mesmo. Fui ver os donos da empresa, fui ver plano de remuneração, fui ver se de fato os produtos eram vendáveis, fui ver as reais intenções da empresa antes de colocar assim a minha cara no negócio. Sabe o que aconteceu? Eu dei uma tacada certeira, porque dentre essas quatro empresas, eu escolhi a empresa que mais está crescendo no mercado nos últimos três anos. A empresa que está mudando a história da vida de várias pessoas, inclusive da minha. Na minha vida, eu cheguei para esse projeto com várias dívidas, com várias dívidas. Eu paguei todas as minhas dívidas com esse projeto, eu ganhei dois carros de premiação, fiz seis viagens, entre elas quatro viagens internacionais, já ganhei, entrei para o Clube do Milhão já dentro da empresa. Eu posso falar que assim, tudo que eu fiz, todo o mercado que nós desbravamos, não foi assim, tudo que eu fiz não foi nada perante os resultados, perante os benefícios que essa empresa está trazendo para a minha vida. Isso tudo é bom, isso tudo é maravilhoso, só que o tanto de benefício que eu estou trazendo para a vida das pessoas, muitas pessoas têm mudado suas vidas, pais de família, pessoas sem perspectiva de vida, que se alocaram dentro desse projeto e também estão tendo suas vidas transformadas. Sabe o que eu quero falar para você agora? Se dedique a saber o que significa marketing de rede, o que significa marketing de rede com revenda de produtos, com empresa séria. É isso que eu quero falar para você, porque durante muito tempo eu olhava para esse mercado, eu achava que esse mercado não funcionava e ele já funciona há muitos anos, há muitos anos. Eu só não tinha escolhido a empresa certa, eu só não tinha a liderança certa e eu não estava no lugar certo. Então sabe o que eu quero falar para você para a gente finalizar esse vídeo? Vem fazer esse negócio, vem dedicar sua vida aqui, porque pode ter certeza que mesmo diante crise, mesmo diante a vários problemas que o nosso país está vivendo, você pode transformar a história da sua vida, tá bom? Meu nome é Daniel Melo, sou profissional de multinível e tenho muito orgulho de estar gravando esse vídeo, fazendo esse bate-papo com você. Um forte abraço, até mais!